De volta com o nosso Você Bonito, programa hoje todo especial, já é segunda, né? Que dia hoje vem, segunda-feira! Você achou que a gente ia esquecer da nossa atividade física? De jeito nenhum! Ela já chegou, nossa queridíssima personal trainer, Vanessa Furstenberger! Bem-vinda! Obrigada, Carol! Tudo bem? Tudo já é? Muito bem acompanhada sempre, Andréia, que está aqui, Carol e Camila, hoje prontas para... Fazer prancha! Quando você fala assim, hoje tem prancha, aí você fala assim, Jesus, é que o treino vai ser daquele jeito. Qual é o conceito, então, de atividade que propõe essa... São exercícios para você ficar em... Isometria. Isometria. Isso. O que que... Por que que é tão bacana e por que que a gente acha que é uma tortura? Essa é a minha pergunta, porque não é fácil. Então, eu vou começar pela tortura. Geralmente, as pessoas acham que é tortura que o que elas não sabem fazer é o que elas fazem errado. Entendi. Boa. Essa é a primeira parte. Eu estava falando ali fora que a Andréia, a gente propôs um desafio de prancha. Então, eu coloquei lá, cada dia ia aumentando um pouquinho a prancha e a Andréia chegou aos cinco minutos de prancha. Que? Ela fez cinco minutos de prancha. Ela é a nossa recordista de prancha aqui. Oi? É recorde... Não, é, o recordista mesmo ficou mais de quatro horas, né? Não, a nossa... Acabou de me dizer. É a nossa recordista de prancha aqui. Eu, eu fico morrendo. Morrendo. Então, é difícil, não é fácil. Por quê? Porque ele trabalha muito os músculos ao mesmo tempo. Tá. A gente pensa que só ficar na posição, ah, só trabalha o abdômen. Não. Ele trabalha toda a parte abdominal. Ele trabalha glúteos, ele trabalha pernas, ele trabalha os braços, ele trabalha as costas. Entendi. Peitoral, pra poder manter a postura. Tudo em isometria. Entendi. E o melhor de tudo, a gente pode fazer em qualquer lugar. É verdade. Então, vai ser um treino só de pranchinha. É, hoje a gente vai mostrar todos os tipos de prancha. Inclusive, eu trouxe uma bola pra mostrar umas pranchas na bola. Ok. E a prancha reversa, que pouca gente usa, que ela é feita em decúbito dorsal. Barriga pra cima. Barriga pra cima. Vamos dar o tempo, então, gente? Perguntinha já já no Arroba Você Bonita TV. Solta o sol, que daqui a pouquinho eu volto dar mais perguntas. Vamos lá, meninas. Vamos começar no nosso aquecimento. Pranchinha normal nos cotovelos. O que a gente precisa prestar atenção nesse momento? O quadril tem que estar alinhado com as costas. A cabeça tem que respeitar a curvatura normal da cervical. Contrair glúteos e contrair o abdômen. Então, essa é a prancha mais tradicional que a gente conhece. É a prancha reta, né? Frontal, com apoio dos cotovelos. Elas vão segurar um minutinho aí, quer dizer, um minutinho fictício, né? Vão ficar um tempinho aí e a gente vai ficar trocando as posições das pranchas. Então, eu vou mostrar pra vocês a próxima prancha, que é mais fácil pra quem tá iniciando, que é a prancha apoiada nas mãos, que eu chamo de prancha estendida. Pode subir, meninas. Prancha estendida. O apoio é feito nas mãos. A gente, de novo, alinha, ó. Costas, quadril, força de glúteos na lombar, na dorsal, peitoral e braços. Aqui eu já tenho um trabalho um pouquinho maior de tríceps e de peitoral pra manter nessa posição. Segura aí mais um pouquinho. E aí a gente vai mostrando as variações pra vocês. Vamos continuar na nossa prancha frontal. Elas vão fazer agora a prancha com mudança de apoio, aonde a gente desce nos cotovelos e depois volta pra essa posição mais alta da prancha. Sem desestabilizar muito aqui, ó. A gente tá trabalhando o core, então a gente tá trabalhando o equilíbrio, o centro de força do nosso corpo, ó. Desce no cotovelo e volta fazendo força, empurrando as costas lá pra cima e forçando o chão pra baixo. Essa é a prancha com mudança de apoio. Então a gente tá trabalhando tudo aí. Tríceps de novo, bíceps, continua trabalhando os abdominais, toda a musculatura abdominal, principalmente o transverso do abdômen, que é um cinturão que fica em volta dos nossos órgãos internos. Toda a musculatura abdominal tá sendo trabalhada. Vamos segurar um pouquinho lá em cima, gente. Fica na prancha estendida. Isso. E agora a gente vai alternar as pernas, aonde eu vou trabalhar um pouquinho mais de glúteos. Vamos lá? Sobe uma perna alternada. A outra. Sobe e desce. Estabiliza. A gente tá fazendo na posição alta, mas essa prancha também pode ser feita na posição baixa. Contrai glúteos, sobe perna. Vamos fazer a mesma prancha agora, mudando pro cotovelo. Apoia lá no cotovelo. Mantém o tronco estendido, tira o joelhinho do chão, desce o quadril e aí vai trocando a posição das pernas. Levanta um pouquinho uma, desce e levanta outra. Acelera um pouquinho o movimento. Aí, cá, abaixa um pouquinho o quadril. Isso. Ó lá, fazendo força nas costas, no abdômen, no tronco. Tronco. Já estamos na quarta, quinta prancha. Aqui, hein, meninas? Tadinha das meninas, já estavam assustadas. Vamos continuar. Meninas, onde foi que vocês pararam? Já, já tem aguinha, vai todo mundo descansar. Mas agora, vambora. Vamos lá? Continuamos com a aulinha. É prancha no Você Bonita. A Andréia vai mostrar pra gente aqui, ó, a opção de prancha na bola de pilates. Então, ela vai ficar na prancha normal. As meninas vão fazer a prancha normal também. E ela vai ficar na prancha. Vamos lá, Andréia. Subiu. Segurou. Isso, força amiga. E nada tá tão ruim que não possa ficar pior se a professora começar a chutar a bola pra ela poder estabilizar um pouquinho mais aqui, ó. Ó lá, tá tremendo só um pouquinho, mas porque ela tem que estabilizar o corpo inteiro. E isso faz queimar mais caloria. Faz a gente gastar mais energia, obviamente, que vai emagrecer. Aê, vamos movimentar o braço devagarinho pra frente e pra trás. As meninas na prancha aí também, ó. Pra frente e pra trás. Movimento pequeno dos braços. A gente pode fazer tanto no chão quanto na bola. Aqui o grau de dificuldade é muito maior. Mas dá pra fazer nos dois lugares. Mais três vezes, meninas. Vai. Três. Dois. Um. Aê, vou tirar a Andréia do castigo agora um pouquinho. E aí, pra descansar, a gente vai fazer a prancha reversa. Que é uma prancha que trabalha ao contrário. É melhor vocês virarem de frente pra lá, acredito eu. Isso. Os dedos virados pra frente. E vai tirar o corpo inteiro do chão e segurar na prancha. Bora lá. Subiu. Contrai o abdômen. Estica a perna. Boa. Segura aí. Segurou. Respeita a curvatura da sua cervical. Boa, Ká. Certinho. Essa prancha trabalha de forma diferente da outra. Porque a gente tem que fazer a força contrária. Eu trabalho muito as minhas costas, a minha lombar, posteriores de coxa. Sobe mais, Ká. Sobe aí esse quadril. Boa. Desceu. Podemos passar pra prancha lateral. Desceu devagarinho. Apoia no seu cotovelo. E aí, a gente vai fazer a prancha lateral. O mesmo princípio da prancha, tá? Pode subir. Só que aqui, a gente trabalha mais o abdômen oblíquo. A parte oblíquo, a parte lateral do abdômen. Aqui, ó. Essa região aqui. Dá pra piorar um pouquinho isso? Dá. Vamos descer e subir o quadril pra fazer força no abdômen. E a Carol tá fazendo aqui, ó. Uma forma mais facinha. Pra não ficar uma alavanca muito grande e dificultar o exercício. E a Andréa tá levantando o braço. E também aumenta a intensidade do exercício. Mais cinco vezes. Quatro. Três. Sorrindo, sorrindo. Dois. Um. Troca de lado, só pra gente não ficar torto. Bora lá. Tamo acabando. Sobe e desce. Um. Contrai abdômen. E ao mesmo tempo, pra corredor. Isso aqui é incrível. Porque trabalha toda a banda ilhotibial aqui, ó. Fortalece toda a região lateral do quadril. Da coxa. Isso. Mais três vezes agora. Dois. Um. Segurou lá em cima. Vamos levantar a perna. Segura uma perna lá em cima. Andréa, abaixa o braço. Pra não ficar muito intenso. Ajudar. Mas se ela mandou, ela mandou. Sobe a perna. Sobe a perna e fica. Só segura. Olha que bonita a Camila ali, ó. Com essa perna gigante que ela tem, a prancha fica mais bonita ainda. Olha só. Segura aí, tá? Aê. Desceu devagar. Quanto que você acha que é o ideal? Até pessoal de casa, pra quem não tá acostumado, ir começando. Mas assim, depois quem já tá bem e aumentando aos poucos. Então, eu sempre falo assim, o mínimo, 20 segundos. Começa com 20 segundos que qualquer um consegue fazer. Tá bom. Depois você vai aumentando. Então, o que que eu falo pras meninas? Bota um cronômetro lá. Solta o cronômetro. Você vai fazer o tempo que você conseguir. Como é que a gente sabe que tá errado? Ah, o quadril tá baixando, tá doendo muito minhas costas. Eu tô sentindo mais os ombros do que o abdômen. Do que o abdômen. Então, parou, já não vale mais a pena fazer. E isso vai melhorando. A Andrea sabe que vai melhorando, porque ela fez aqueles 5 minutos. É uma progressão. Então, se a pessoa respeita a progressão, ela consegue fazer. E a prancha é um excelente... Assim, é maravilhoso. Três coisas que eu pontuo na prancha. Primeiro, ela afina a cintura. Sensacional pra quem, né? Sensacional pra todas. Ela, além de tudo, ela deixa o abdômen lisinho. Ela dá força no abdômen, mas não deixa aquele abdômen musculoso, como se a gente estivesse fazendo os crunches. Entendi. Então, ela dá força e deixa ele definidinho e lisinho. E gasta muita caloria. Eu nem tava fazendo, eu tava só ajudando as meninas, eu tô suando já. E elas tão suando demais. Então, é um exercício que, por trabalhar muitos músculos, o gasto energético é muito grande. Antes e depois. Já convenceu todo mundo que tem que fazer prancha. Vocês entenderam? Hoje é segunda. Inclua no seu treino. Pra fechar, tem perguntinha do Frank. Não dá mais tempo? O que ele perguntou? Glaucio. Um beijo pro Frank, querido. Ai, foi o que exatamente que ela explicou. Frank, um beijo. Frank fez aniversário semana passada. É um grande fã. Um grande seguidor. Querido, saúde, viu? Amamos você. Quem quiser acompanhar o trabalho dela, vai lá. Arroba vá. V-A mesmo. Ponto personal. Arroba V-A. Ponto personal. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais. Arroba caromandayline minhoto. Te vejo mais tarde no segundo horário de exibição do Você Bonita. Às 22h30 e amanhã um vivo ao meio-dia. Beijo. Obrigada. Obrigada, meninas. Arrasaram. Obrigada. Muito bom. Beijo, beijo, gente. Até amanhã.